Poema 44 Sem os milagres do Jorei, não haverá neste mundo pessoas que conheçam a Deus verdadeiramente. Nidai Sama Nossa igreja messiânica foi instituída como entidade religiosa em agosto de 1947 para exercer suas atividades publicamente. Até então a pressão por parte das autoridades era intensa e por essa razão, como é do conhecimento de todos, vínhamos realizando as atividades em forma de tratamentos populares sob a denominação Terapia Japonesa de Purificação. Por não serem baseadas na fé, as curas não ocorriam favoravelmente. Por conseguinte, dependendo do caso, recomendávamos às pessoas que orassem diante da imagem de Kanon pintada por mim. Uma vez que é uma prática de fé que existe desde os tempos antigos, orar para Kanon não era visto com intolerância pelas autoridades, fato que mostra o quanto elas detestavam as novas religiões. Felizmente, o Japão se tornou democrático e a liberdade religiosa foi permitida. Com essa abertura, tornou-se possível realizar as atividades religiosas publicamente. Por esse motivo, naquela época, o número de pessoas que poderiam ser consideradas fiéis da nossa igreja era em torno de 300. Em agosto deste ano, 1953, a igreja completará seis anos de existência e, surpreendentemente, o número atual de féis já totaliza algumas centenas de milhares e o de ministros, 3.242. Em termos de estabelecimentos destinados à difusão da fé, hoje temos quatro igrejas regionais, 88 unidades de difusão e 524 núcleos de difusão. A expansão a cada dia que passa ocorre em intensa velocidade. Além disso, na primavera deste ano, a igreja expandiu-se até o Havaí e, a partir do verão, irá para o continente. Tivemos uma considerável ampliação. Em um período de apenas meio ano, o número de féis no Havaí já ultrapassou a Casa dos Mil. Recentemente, com o objetivo de construir uma esplêndida sede, houve a aquisição de um terreno com uma casa, no valor de 50 mil dólares. Entre os moradores, uma pessoa de fervorosa fé se tornou responsável do núcleo de difusão. Dessa maneira, também tem aumentado o número de núcleos em vários locais e essa é a nossa atual situação. Dias atrás, recebi um relatório dos Estados Unidos em que constava que, após a inauguração de uma filial em Los Angeles, no mês de agosto, a cada dia vem aumentando o número de participantes do curso de iniciação. Esse relatório ainda mencionava que havia um indício de um inacreditável desenvolvimento. Em relação à construção do paraíso terrestre de Hacone, no ano passado, foi inaugurado o Museu de Belas Artes, que com a melhoria de seu acervo, finalmente passou a ser reconhecido pelo público em geral e, neste verão, o número de visitantes foi bem maior que do ano passado. Ele se tornou popular entre os estrangeiros, que tem nos visitado diariamente. Se continuar assim, acredito que não estará longe o dia em que ele será um local característico e famoso do Japão. Atualmente, estou planejando a construção da sede geral da nossa igreja em Hacone, no terreno de cerca de 33 mil metros quadrados, que obtive há alguns anos, localizado na melhor parte do centro de Goura. No paraíso terrestre de Atame, as obras do Templo Messiânico, do Pavilhão Panorâmico, do Museu de Belas Artes, vêm avançando gradativa e solidamente. Na cidade de Kyoto, já adquiriu um terreno localizado em Saga, onde pretendo realizar as futuras construções do paraíso terrestre. Como vimos, mesmo observando atentamente nossas atividades e sua magnífica expansão, jamais podemos imaginar que isso seja uma obra humana. Até mesmo eu estou surpreso com esse avanço que supera minhas expectativas. Em relação à sua velocidade, simplesmente fico admirado. Creio que isso seja um fato inédito, até mesmo na história das religiões do mundo. Então, onde se encontra a causa disso? Posso afirmar que residenou de Orei, atividade peculiar da nossa igreja e na ocorrência de numerosos milagres. As pessoas que, apesar de se encontrarem resignadas perante a morte devido à doença grave e de terem sido desenganadas pelo médico, restabelecem-se e se tornam saudáveis, chegam a ser agraciadas com uma vida nova. Sua emoção e gratidão vêm a ser fora do comum e, sentindo a premente necessidade de retribuir a graça recebida, antes de mais nada, passam a oferecer donativo. Uma vez que a diretriz da nossa igreja não permite a exploração, as pessoas fazem donativos de forma espontânea. Pelo grande número delas, a quantia também se torna expressiva. Assim sendo, as sucessivas construções de várias edificações se tornaram possíveis, tais como as que mencionei há pouco. Creio que puder imaginar quão surpreendentes são as graças divinas que ocorrem na nossa igreja, das quais todas são milagres. Por essa razão, dizem que nunca existiu uma religião como a nossa. Em suma, seu progresso se dá em meio a graças, milagres e grande expansão. Até agora, referi-me somente àquilo que se relaciona ao Japão. Mas acredito que, posteriormente, chegará o dia em que a linha de difusão se estenderá aos Estados Unidos e aos demais países. No que se refere à velocidade do seu desenvolvimento, será algo inimaginável. Chegando a esse ponto, nossa igreja se tornará, de acordo com minha expectativa, uma religião realmente ampla e mundial. Assim sendo, sinto que o dia da salvação da humanidade não está tão distante. Quando penso nessa realidade, não consigo deixar de sentir o sangue das minhas veias palpitar. Jornal Eico nº 228, o principal fator de expansão da nossa igreja, em 30 de setembro de 1953. 50 de setembro de expansão da nossa igreja, ... ... ...